It's hard to breathe, but that's all right Hush Vinha com vocês, minha tropa Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bom Bom, tropa Se você caiu aqui agora de paraquedas Pelo jeito você deve ter visto no título, né? A Ciência dos Deuses Depois da atualização na tropa Como vocês sabem, o Free Fire já atualizou aí E... Provavelmente a sensibilidade de vocês pode ter dado uma mudadinha, né? Mas então, tropa Eu estava aqui testando aqui, né? Demorei para achar uma sensibilidade boa Tá? Para quem joga no mobilador No Q1 Da Flyge, tropa Então, achei uma sensibilidade boa aqui Vou estar fazendo uma demonstração para vocês Tá? Para mim está boa, tropa Não vai ser 100% Não vai ser 100% Mas ela vai ajudar muito sim Na sua subida de capa, tropa Porque 100% eu sou hack, tropa Então eu não sou hack, não estou aqui para Travestite Qualquer outro tipo de coisa para vocês verem Até porque eu valorizo a minha conta E também não quero que vocês pensem a quantia de vocês Mas vim aqui, tropa Passar meu tempo Achar alguma sensibilidade perfeita E eu poder estar passando para vocês Que jogam no mobilador Com certeza eu vou estar trazendo para vocês, tropa Então Fica comigo no final do vídeo E eu vou... No final, no meio do vídeo Eu não sei aonde, tropa Vou estar trazendo Tá? A sensibilidade para vocês Mostrando a minha configuração Tudo direitinho, tropa Como vocês podem ver A subida de capa E tropa, ó Pega peito Pega peito Mas conta também Ó Contou um capinho Contou dois capas Contou três capas Contou Maria Peito Mas deu um capinho Como vocês podem ver, tropa Agora não contou Agora contou bastante capa Assim também com arma de AR, tropa Ó Vou mostrar para vocês, hein Feito Deixa eu recarregar aqui Ó Então vocês podem ver Só peitola Só peitola Agora deu bastante capa Agora encaixou o capa Encaixou o capa Tropa Como eu falei para vocês Nem sempre vai Vim o capa primeiro, tá? Vocês vão dar o feito Isso vai ser normal Então o capa vai se encaixar Conforme a tua puxada, tropa Se você puxar que nem louco Ó Não dá, tropa Você tem que se acostumar A puxar o mouse Entendeu? É a puxada do mouse Que vai te auxiliar Na tua jogabilidade Na tua puxada de capa, tropa Tá? A sensibilidade Ela vai ser sim Ela vai te ajudar Mas você tem que ter o controle Na tua puxada, tropa É conforme puxa o mouse aqui, ó Ó Conforme tu puxa o mouse para cima Ó Isso é o verso, ó Se eu ruxar que nem louco Puxar o mouse rápido Ó, isso acontece Ó, isso acontece Nem dá, ó Se eu me apavorar Na hora do ruxa O que vai acontecer Ó De arma também Que já erra Ó, o que acontece Falha Viu? Então tu tem que manter o controle Aqui, tropa Viu? O cara aqui, ó Puxou na manhinha aqui, ó Puxou bem na manhinha aqui, ó Tem Tu tem que controlar Só a puxada, tropa É a puxada que tu tem que controlar Entendeu? Ó É a puxada No momento que tu dominar a puxada aqui, tropa Já era, tropa Vai ser A lenda Dos deuses Da sensei vermelha Aí eu sou a lenda do sensei Só peito, tropa Mas A vez gruda A vez não gruda Ó Atiro no pé Viu? Outra coisa, tropa Nunca ando com a mira pra baixo Assim, ó Ó Porque quando tu for subir Ela vai grudar no pé, tropa Ó Ela vai grudar no pé Então Se dificulta Como vocês podem De novo, ó Se andar com ela pra baixo, tropa Não é que tu for puxar Ah, agora ela subiu Mas muitas vezes A vez vai grudar no pé, ó Ó Então Sempre anda com ela aqui, ó Meia altura A altura da cabeça, que tropa Na altura dos ombros aqui, ó Sempre anda com a mira Nessa altura, que tropa Se quando tu for subir Ela vai grudar feita aqui, ó Mas o capa vai subir Como vocês podem ver, então, né O capa tá encaixando, tropa O capinha tá encaixando De boa Vou mostrar pra vocês agora No plagiador Eu vou jogar uma partidinha ali, tá Assim que eu jogar, tropa Eu vou estar trazendo pra vocês A sensibilidade, tá? Fica comigo no vídeo, tropa Fica aí comigo, hein Pra vocês Podem dizer Ah, mas tá treinando no boteco O boteco tá parado, então Eu vou jogar um plagiador assim Pra vocês verem Até pro vídeo não ficar muito longo, hein Tá? Vou estar trazendo pra vocês A configuração Pra tá subindo Esse capa gostoso, tropa Só vou dar um pause Assim que eu entrar no gladiador Eu volto, tropinha Então, tropinha Voltei aqui, tá? Pra nós Tá fazendo a demonstração Da sensibilidade Vamos ver Vamos ver O Dojin tá comprando as armas lá Já comprou Tá? Vamos ver a sensibilidade Deserto, tropa Vamos ver como é que tá A sensibilidade deserto Meu jogo tá começando A dar umas travadas aqui, tropa É sempre assim É sempre quando Eu vou gravar Eu tô gravando O jogo, pera aí Eita, segura dedo Vem, segura dedo Vem Nesses piques Segura dedo Caraca, tropa Dá pra segurar dedo Nós também segura dedo Queria, eu não segurei dedo, né Nós dei capa O cara vem Com a fura de Me matar mesmo, tropa Que isso, tio Vamos Nós vai dar Nós vai dar capa Nós quer dar capa Você pode abrir o cujo Toma Toma Respeita Viu, tropa Como vocês podem ver A sensibilidade Tá muito boa, tropa A sensibilidade A sensibilidade Com o tiro Tá boa, tropa Claro que Vai ter vezes Que vai grudar a peito Eu não vou mentir Pra vocês Entendeu Porque Como eu falei Pra vocês Ali no comecinho Do vídeo Não sou hack Pra tá Trazendo 100% Tem por cento O capa Não investe, tropa Só quem usa cheat Quem é Quem usa hack Essas paradinhas Aí, tropa Eu não tô Pra trazer Essas coisas Não Entendeu Porque eu não Sou hack É, o cara Parou Tá parado Nós vai fazer Demonstração Parada Então Já que tá parado Desistiu De jogar Comigo, tropa Só porque Eu queria fazer Demonstração Como vocês viram Ali nessa Provavelmente Ele vai tá parado De novo Lá Ou não Correu Puxou A arma Correu Puxou Puxa De boa É só Puxar De boa É como Se o cara Tivesse parado Pra atirar Caraca Achei que ia trazer Um conteúdo Maneiro Pra vocês Quer dizer Eu vou mostrar Sensibilidade O doidinho Que não Quis jogar Comigo Ali Mas vocês viram No comecinho As duas Que ele Que ele veio Eu consegui mostrar Pra vocês Como eu sou ruim Com essa arma Então vou jogar Com essa arma Aqui Ele vai querer Me dar pé Deixa eu olhar Correu Ó tropa Deicata Viu Quando vocês viram Vamos lá Então Minha configuração Tropa Na geral Aqui Na sensibilidade Eu tô usando Tudo sem Como vocês podem ver Tá tudo no sem Tá Eu vou testando Aqui Mas tá tudo no sem Os controles Tropa Meu controle é esse Por enquanto O meu root É esse Tropa Por enquanto Não vou mentir Pra vocês Eu tenho um pouquinho De lag Tá Eu tenho um pouquinho De bug Mas é muito raro Né A vez acontece A vez não acontece Mas esse é meu root Se você quiser copiar Beleza Pode copiar E tropinha De boa Tá Vamos pro root Agora Do Da Da flight Tá Vou mostrar Pra vocês Aqui Né Vamos editar Ó Meu root É esse Tropa Tá Como vocês Podem ver Muita gente Já sabe Fazer um macro Né Então tem Um macro Aqui No recarregar A arma Eu tenho Um macro Que a gente Puxa a panela Que é o 3 Eu tenho Um macro Aqui pra pular Tá E um macro Aqui pra trocar As armas Rápidas Que é o meu Anuê Né Mas o macro Aí se vocês Quiserem Eu posso Se vocês Queira saber Como é Que eu faço Mas tem Outro vídeo Mostrando E tropa Também posso Estar Trazendo Pra vocês Vamos A sensibilidade Do tiro Tropa Ó A sensibilidade Do tiro Tá O botão Tá No FPS No FPS Então a sensibilidade Horizontal Minha tropinha Tá no 4 Tá E a sensibilidade Vertical Tá no 8 Tropa Então essa É a sensibilidade Do botão De tiro No botão De movimentar Aqui Tropa Que é o Que é de vista Né Tá no 7 Minha tropinha Tá Deixei no 7 Quer dizer A sensibilidade Horizontal Tá no 7 E a sensibilidade Vertical Tá no 20 Aí vocês vão perguntar Tá tropa Tá tuba E a DPI do mouse Tropa A DPI do meu mouse Eu tô jogando 1200 Essa é a DPI do meu mouse E a DPI do meu telefone Tropinha 411 Tá Tô jogando na DPI Normal do telefone Tropa Isso aí tudo Eu vou deixar na descrição Pra vocês Ali a DPI do meu mouse E a DPI do meu telefone Tá Mas já tô falando Pra vocês Pra vocês já ficarem cientes Porque muitas vezes Muitas vezes As pessoas não Vocês aí Não olha a descrição E acabam Não sabendo Né Qual é a DPI Que eu tô usando Mas já tô falando Aqui Mas eu vou deixar lá Né tropinha A DPI Outra coisa aqui Tropa Aqui do analógico Tá O raio tá O raio tá em 22 E a resposta Atrasada Eu deixei no 2 Tá tropa Isso aqui Às vezes eu tô mudando Boto pro 1 Boto pro 0 Né tropa Às vezes dá uma bugadinha No analógico Mas por enquanto Eu deixei assim O que não tá me dando bug muito Mas volta e meia Eu tô mudando Tropa Outra coisa Ah o botão de ver Esse aqui Todo mundo já sabe Né Esse aqui não precisa Esse aqui é o de menos Né tropa O mais principal É Esse daqui E o botão de tiro Né tropa Essa foi a minha configuração Tá Testa aí Minha tropinha Testa aí Tá Pode testar aí Pra vocês verem Que tá dando Muito capa Eu não consegui fazer Uma demonstração Muito boa Pra vocês Tá Mas olha só De repente Eu vou deixar Até os 15 minutos De tropa De vídeo Tá Mas eu vou entrar No modo treinamento Bem rapidão Aqui ó Só pra vocês verem Tá Só pra vocês Verem como é que tá Eu vou deixar Bater os 15 minutos Ih tem 4 Tem 4 pessoas Só que já estão Tretando aqui Já vão pegar O nosso parceiro Miado Mas como vocês viram Subiu o capa Ó o capa Ó isso Vai fora tio Ai Vai fora tio Eita Cruda Eita Não viu o outro ali Tropa Como vocês viram Tropa Como eu falei Pra vocês Tropa É a puxada É conforme Vocês vão puxar O capa Olha isso Dei tropa É conforme Ó tropa É conforme Vocês vão puxar Tropa Entendeu A sensibilidade Ela vai te ajudar Mas não adianta Tu tem que ter O controle Do mal Já tava Miado Já Já tava Miadão Né tropa Vamos testar A deserto Cadê O cara Tá me atirando Toma Não contou Ah vocês Caraca Tropa Vocês viram Que não contou Mano Vocês viram Que não contou Ó Tá saindo Dois gelos Né Toma Tamo testando Aqui Tropa Tamo testando Aqui Minha tropinha Como vocês Podem ver Tropa Merece Muito like Merece Muito like Essa sensibilidade Que eu preciso Arendo Pra vocês Minha tropa Esse anão Deu agora Merece Muito like Se vocês Achem Merece Não merece Like Uita Já tem Um cara Aqui Comigo Já Já Era Vamos Com a arma De um tiro Aqui Pra vocês Verem Também Opa Ah Não Deu Agora É Muito Imposto É por causa Da internet Tropa Eu tô gravando Com meus dados Mod É Tropa Com os dados Mod Mas mesmo Assim Tá um pouco Jogado Entendeu A vez Pode ver Que acontece De não contar Os meus tiros Vocês viram Porque Toma Vai Pra lua Tem um cara Na minha costa Não Ah Tem um cara Aqui em cima Caraca Me mata Ote Opa Toma Olhe Toma Olhe No melão Toma Olhe No melão Toma Olhe No melão Tropa Tropa Já que eu não consegui Trazer lá Então Eu tô trazendo Pra vocês Aqui Entendeu Caraco O meu vídeo Já tá quase Dez Eu falei Que era Quinze Né Tropa Tropa Eu consegui trazer Pra vocês Aqui então Espero que você Goste do vídeo Tá Espero que você Tenha gostado Do videozinho Compartilhe Pra quem quer Achar Sensibilidade Tá aí A minha sensibilidade Essa é a minha sensibilidade Se inscreva no canal Ative o sininho Eu vou estar trazendo Eita Gureazinha Segurou o dedo Em mim Ainda vai te buscar O que é que o cara Tá Toma Dei trilhões Né Tropa Como vocês podem ver A sensibilidade Tá funcionando Tá funcionando Tropa Ele não entendeu Foi nada Tio Ele não entendeu Foi nada Né Tropa Ele não entendeu Foi nada E a gulidou No cara lá De trás Eita Tá me inspirando Tem um cara Chegando aqui Me matou Tropa O vídeo O vídeo Era esse Espero que você tenha gostado Deixe seu like Pra ajudar O que foi Tropa Toma Respeito Que tu Deixa seu like Pra me ajudar Se eu te ajudei Com essa sensibilidade Vai dar muito capa Que nem eu Tô dando capa Aproveita Ah Uma coisa Uma coisa muito importante Tropa Muito importante Que eu me esqueci de falar Muita gente Não vai chegar No final do meu vídeo Não vai chegar Na finaleira Do vídeo Então A parte mais importante Que eu me esqueci De mencionar No vídeo Vou deixar Na descrição Eu vou deixar Na descrição Trocinho A descrição É Que eu tô jogando No clássico No clássico No meu Q1 Da Flash Não tô jogando No modo Flash Play Quem jogando Que eu não sabe Que eu tenho Dois modos O modo clássico E o modo Flash Play Então Eu estou jogando No modo Clássico Tá Me esqueci de falar Isso aí pra vocês Até porque A sensibilidade Fica mais solta Pela sorte Mas a DP Que você já usa Entendeu Entendeu A sensibilidade Fica Muito alta Eita Segura o dedo Tropa Vou encerrando Meu vídeo Vizinho por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho É nóis Na descrição E Deus Abençoe Todos vocês Tropa Eu vou mostrar Pra vocês Eu sei que o vídeo Já tá longo Mas pode ser Que eu dê um corte Aqui, tá Ó Vou mostrar Pra vocês Aqui, ó Deixa eu sair Daqui Só pra vocês Vê Que eu não tô De mentira Pra vocês Esses são Jogos Que eu tô Jogando Por enquanto Né Tropinha Tá 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 de lado Tropa Provavelmente Tá de lado Que vocês vão ver Mas tá no modo clássico Eu vou pegar a canetinha Aqui, ó E vou Desenhar Tropa Pra vocês Verem Amarelinho Ó Não Cadê a caneta Vermelho Vermelho Deixa eu ver se vai dar pra arriscar Não tá dando pra arriscar Não Caraca Caraca Não tá arriscando Tropa Pô Mas que aplicativo Bom é esse Meu tio Tropa Mas eu vou circular Aqui pra vocês Aqui, tá Eu vou usar outro Eu não sei porque Que não tá arriscando Não, Tropa Queria circular Aqui pra vocês Preto Vai Também não vai Bom, esquece Eu vou marcar pra vocês Aqui Tá Vou deixar uma cardinha Pra vocês Aqui, Tropa Então Até o próximo vídeo Agora eu fui Menos, Tropa Agora eu fui, Tropinha E Deus abençoe Todos vocês É nóis E fui E